Oi crianças, hoje vou contar para vocês a história O Desejo do Papai Noel, escrita pelo José J.L. Certa noite, enquanto dormia, o Papai Noel teve um bonito sonho. Era véspera de Natal e todos estavam felizes. Ninguém estava sozinho. Todos tinham família e uma casa, com a mesa pronta para a ceia de Natal, onde não faltava comida e todos agradeciam ao bom Deus o pão de cada dia. Não havia pobreza, nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos e não havia brigas, palavrões, nem má educação. Havia sim caridade, compreensão e carinho entre todos. As pessoas que se encontravam nas ruas, a caminho de casa, cantarolavam alegremente músicas de Natal que antecipavam o nascimento do menino Jesus em seus corações, levando os últimos presentes para colocar debaixo do pinheiro. E o Papai Noel não conseguia deixar de sorrir de tanta felicidade ao ver um mundo cheio de paz, amor e harmonia. Quando o Papai Noel acordou e viu que tudo não passava de um sonho, ficou muito triste. Afinal, só algumas pessoas no mundo eram felizes, capazes de reconhecer que aquela data não visava somente o consumo, mas o nascimento do menino Jesus. Pois somente com a caridade é possível obter alegria e paz para todos os demais. Perante esta situação, o Papai Noel declarou em voz alta, terei de continuar a ajudar as crianças e os adultos a terem um Natal realmente feliz. Vou preparar as renas e o meu trenó, instruir a todos os adultos sobre o verdadeiro sentido do Natal, para assim eles ensinarem as crianças, além de enchê-los com presentes e distribuí-los esta noite, de modo a que, pelo menos uma vez por ano, haja alegria no coração de todos nós. Quando viu os sorrisos das crianças e dos pais ao verem os seus presentes e ensinamentos, o Papai Noel decidiu manter esta tradição. Continua assim, ano após ano, a cumprir a sua tarefa, até que um dia possa ver o seu lindo sonho totalmente concretizado. Papai Noel foi inspirado em São Nicolau, Bispo de Mira no Oriente, e é representado pela sua grande e generosa caridade. Nicolau nasceu em Patara, cidade da Ásia Menor, por volta do ano 250. Seus pais eram muito ricos e cristãos fervorosos. Desde criança, Nicolau demonstrou inclinação para a virtude, para a vida espiritual e para a caridade. Quando jovem, não se importava com diversões e vaidades, mas preferia a vida de oração. Já morando com sua família em Mira, desenvolveu o costume de fazer doações anônimas, tanto em dinheiro quanto em roupas e alimentos para viúvas, pobres e necessitados. Fim. Fim.